Música 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 E aí Sexto é mais grande. Eu acho que é uma coisa que é muito legal. Tão muito, senhoras e dame, do meu. Obrigado. E isso é um descanso. Eu sempre tive um pouco de descanso com os escultores do espaço, do espaço, do espaço, do espaço. e a parte da área de um espaço. É um pouco mais semático, mas também uma espécieiração de uma espécieiração que é uma espécieira que sempre tem um compromisso de tudo e tudo. E então, eu me acho que, no futuro de este parque, eu posso usar uma espécieira, para fazer uma espécieira, que é uma espécieira, O que vocês estão vendo aqui, e que dentro de vocês são essas cartas, essas crianças, que, porém, foram criadas, e que, quando elas crescem, elas vão trabalhar. Então, a cultura vai se mudar, eu acho que é que ela vai se mudar, de limençais, enquanto isso deve ser que isso se resta. E você tem que ter uma perspectiva que precisa ser uma traba, um traba e um encontro entre os objetos. Eles não têm uma simbolação ou um determinado, um gesto. Nós escolhemos a árvore que é adaptável para o ambiente, que fará mais problemas com o rosto. A árvore que seguramente existe aqui no local, no parque, e seguramente os desafios da árvore. Eu me lembro quando eu era criança na Botanoviçka, eu me lembro quando eu era criança, eu me lembro de um exótico, eu me lembro de reminiscência na minha criança, eu me lembro de 1946, eu me lembro de 20 anos, eu me lembro de um exótico, eu me lembro de tudo. Eu fui conhecido nos professores nos professores do Aranjado, eu me lembro de ano, alkã tem arte, eu me lembro de reminiscência às vezes. Eu fui conhecido na minha cultura, eu me lembro de前 kolheira. Eu fui conhecido para ajudar todos os adultos. E minha ideia foi realmente que essa parte de muscularmos, umANA escultura originalita, no ano passado, para fazer um conceito de pesquisa. E por isso Raša Todosívić, que é um conceitualista que é um conceitualista, além de medias de camas, mas também é um outro diapazão de ideias. Eu estou trabalhando na escultura que é uma combinação de diferentes materiais. O Tobias Putrih é um autor de slovena, é um menino de geração, é feito seu trabalho e o Slavko Živanović, que se bavi camenom, é um conceito de forma de fazer um conceito de fazer um conceito de pesquisa. Então, são marcadas as possibilidades de pesquisa que podem se obar mais tarde. É um park que é um tempo que é 46 anos, que é um tempo de duras durante durante anos, é realizado 250 escultura, que é um parque de pesquisa de pesquisa. O park começou com o Meštravićevão escultura, que não foi realizado no simpozio, mas foi postulado. Aqui são os primeiros trabalhos de Džamonje, Matije Vukovic, Olgue Jančić. Então, o melhor dos julgoslovenos dos anos 60 e 70 anos é o conhecimento do conhecimento da Jugoslavia, o que foi aí. Muitos autores afirmados do mundo, de Japão até o Nigéria e o Engelsia, de que são alguns afirmados, como Lin Chadwick e outros autores da época. A cultura que eu realizava para o parque é na meio de forma narrativa, porque eu pensava que é aquela extensão que eu precisava de fazer. É o que se chama Ameia, 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 Ameia. É um citação na performance de 30 anos, e o que eu faço é um tipo de uso globalmente conhecidas formais, que são, de modo, no contexto com meu individualismo e localismo, que se necessitam de uma forma de um tipo de escrita ou de escrita, como é, mas, mas, de modo, tem essa intervenção na narrativa. E aí Obrigado.